Olá, meu povo bom, meu povo amigo do canal Antigas Imagens Antigas. Vamos recordar o saudoso Carnaval Carioca de 1978 nas páginas das revistas Manchete. Perfeito? Na verdade, o que estaremos fazendo é uma recordação do desfile das escolas de samba do Carnaval Carioca através das revistas Manchete de 1978. Vamos lá, então, gente. Vamos lembrar um pouquinho como é que foi o Carnaval de 1978. Os desfiles foram realizados entre 4 e 11 de fevereiro de 1978. Campeando os dois anos anteriores, a Beija-Flor venceu o Grupo 1 novamente, conquistando seu terceiro título do Carnaval. A escola realizou um desfile sobre a formação do universo, segunda cultura e Yorubá. O enredo A Criação do Mundo da Tradição Nagô foi desenvolvido pelo carnavaleixo Junso em 30, que conquistou o sexto título de campeão, sendo o quinto consecutivo. A Mangueira ficou com o vice-campeonato, com o desfile em homenagem aos seus 50 anos. O Grupo 2 foi vencido pela Unidos de São Carlos, que mais tarde seria a Estácio de Sá, e a escola foi promovida juntamente com a vice-campeã Imperatriz Leopoldinense. Em cima da hora, conquistou o título em terceiro divisão, mas não foi promovida de grupo devido à reorganização das agremiações do acesso. Vamos ver agora a tabela de classificação. A primeira colocada foi a Peixa-Flora, a segunda colocada a Estação Primeira de Mangueira, em terceiro, Mocitá de Neverejo de Valiguel, a quarta colocada, União da Ilha do Governador, depois vem a Portela, Salgueiro, Império Serrano, Unidos de Vila Isabel, Arrastão e Arranco. Essas quatro últimas colocadas foram rebaixadas, inclusive a Vila Isabel e o Império Serrano, além de Arrastão e Arranco. Mais imagens que nós estamos vendo. Já estamos vendo uma série de imagens fantásticas desse Carnaval de 1978. Maravilha de imagem, né? Uma recordação maravilhosa, né? Do nosso carnaval, do nosso querido carnaval carioca de mil, do desfile da escola de samba de 1978. São imagens belíssimas, né? É claro que a gente, fazendo uma comparação, né? A gente nota uma grande diferença. O carnaval carioca evoluiu bastante, tornou-se, na verdade, um grande show. Eu, particularmente, tenho algumas restrições ao show que ele se tornou, mas é claro, faço parte dele, sou um profissional de carnaval, sou comentarista, colunista de carnaval e um estudioso, né? E apreciador dessa festa maravilhosa. Então é sempre bom a gente fazer essa recordação muito legal. Deixa eu falar menos, né? Eu acho que só a visualização das imagens já é o bastante, né, gente? Maravilhosas imagens e recordação linda, né? Apenas com lembrança, né? A grande campeã foi a Beija-Flor, né? E a segunda colocada foi a Mangueira e aí... E a terceira colocada foi a Mocidade Independente de Padre Miguel. Perfeito, gente? Só pra gente recordar. Perfeito? Bom, essa é uma recordação, acho que valeu a pena. A gente recordou várias imagens, né, do nosso carnaval de 1978. O canal Antigas Imagens Antigas agradece a sua presença até aqui. Peço seu like, peço a sua inscrição. Muito obrigado a cada um dos amigos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau.